Será E solidão Ah, solidão Será Será que é difícil Compreender Que Jesus é a solução Pro teu viver A prova disso foi ele ter morrido Lá na cruz Por você Aceite a Jesus Ele é o caminho A verdade E a luz Somente com ele Tu irás vencer Somente com ele Tu poderás ter A verdadeira paz A verdadeira alegria Que te satisfaz Pois ele sempre estará A te guardar Pois ele sempre estará A te guiar Será Será que é difícil Entender Que o mundo não tem nada Pra te oferecer Que o mundo só traz dor E solidão 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 Será Será que é difícil Compreender Que Jesus é a solução Pro teu viver A prova disso A prova disso foi ele ter morrido Lá na cruz Por você Por você Aceite a Jesus Ele é o caminho A verdade E a luz Somente com ele Somente com ele Tu irás vencer Somente com ele Tu poderás ter A verdadeira paz A verdadeira alegria Que te satisfaz Pois ele sempre estará A te guardar A te guardar Pois ele sempre estará A te guiar Aceite a Jesus Ele é o caminho A verdade E a luz Somente com ele Tu irás vencer Somente com ele Tu poderás ter A verdadeira paz A verdadeira alegria Que te satisfaz Pois ele sempre estará A te guardar Pois ele sempre estará Pois ele sempre estará Obrigado Obrigado, ó Senhor Pelo que fez O que farás O seu amor e suas bênçãos E pela graça que me das E pela graça que me das Viver em amor e humildade Na mansidão do teu olhar Na mansidão do teu olhar Que vem do Santo Espírito E me faz transportar Obrigado, ó Senhor Pelo que fez O que farás Por seu amor e suas bênçãos Por seu amor e suas bênçãos E pela graça que me das Viver em amor e humildade Na mansidão do teu olhar Que vem do Santo Espírito, ó Pai Obrigado Obrigado, Pai de amor Por me encontrar ferido Perdido sozinho Cheio de ódio E de rancor Mas agora eu só tenho alegria Me desse uma nova vida Através do teu filho Jesus Que sarou minhas feridas Mas agora eu só tenho alegria Me desse uma nova vida Através do teu filho Jesus Que sarou minhas feridas Te agradeço, ó Senhor O teu amor que me salvou E pela vida que me deste Ao morrer em meu lugar E hoje eu ando louvando Não canso de glorificar Nem breve nem no céu morar Obrigado, Pai de amor Por me encontrar ferido Perdido sozinho Cheio de ódio E de rancor Mas agora eu só tenho alegria Me desse uma nova vida Me desse uma nova vida Através do teu filho Jesus Que sarou minhas feridas Lá 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 L E hoje eu ando louvando, não canso de glorificar Em breve irei no céu morar 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 A raiz de Davi, o leão de Judá O amigo fiel pra te acompanhar O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus A raiz de Davi, o leão de Judá O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus O príncipe da paz, a rosa de Saron Mudou o meu viver E hoje em vida me faz linar E essa fonte de amor restaurou o meu ser Cordeiro de Deus Vem nos abençoar Vou compartilhar meus segredos Tão certo que não é de abandonar Entreguei minha vida a Deus Encontrei verdadeira paz O amor de Jesus Me satisfaz Entreguei minha vida a Deus Encontrei verdadeira paz O amor de Jesus Me satisfaz A raiz A raiz de Davi O leão de Judá O meu amigo fiel O meu amigo fiel Vai te acompanhar O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus O príncipe da paz, a rosa de Saron Mudou o meu viver E hoje em vida me faz linar E essa fonte de amor restaurou o meu ser Corteio de Deus Vem nos abençoar Vou compartilhar meus segredos Tão certo que não é de abandonar Entreguei minha vida a Deus Encontrei verdadeira paz O amor de Jesus Me satisfaz Entreguei minha vida a Deus Encontrei verdadeira paz Com o amor de Jesus Me satisfaz A raiz de Davi O leão de Judá O leão de Judá O homem que vier Pra te acompanhar O alfo-ômega, o facho de luz Uma voz abençoada é Jesus Uma voz abençoada é a rosa de Saron Uma voz abençoada é Jesus Uma voz abençoada é Jesus O poder de Deus Uma voz abençoada é Jesus Uma voz abençoada é Jesus Vem nesse samba, irmão Através desse samba eu quero contar uma história pra você De um cara que pensava que não tinha mais jeito Mas ele não sabia Que depois que Deus mandou Jesus de Nazaré O pau que nasce torto Morre torto se quiser Escute essa história Curtia a crack, cocaína, maconha e o uísque Saia com tantas mulheres Que nem sabia o nome Me sentia o dono do mundo Mas me iludia Porque meu pobre poder Só durava uma noite Pobre coitado sem ter Jesus Me escondia por detrás dos vícios E assim ia caminhando para o precipício Mas Jesus que ama todos nós Nada dele se esconde Resolveu dar uma nova chance a esse homem Jesus está de braços abertos a te esperar Quer segurar em tuas mãos Quer segurar em tuas mãos E te ajudar a caminhar Não importa que o mundo diga Que pra você não tem mais jeito Jesus pega o que está torto e deixa direito Jesus está de braços abertos a te esperar Quer segurar em tuas mãos Quer segurar em tuas mãos E te ajudar a caminhar Não importa que o mundo diga Que pra você não tem mais jeito Jesus pega o que está torto e deixa direito É, mas devia levar um tempinho Pra entender essa história Mas um dia Jesus pegou ele pela orelha Vem cá com o pai Vem cá pra conversa Porque você é meu É assim que Jesus faz, irmão Quando ele chama, não tem jeito não Olha só Era conhecido como um valentão Mas minha confiança Estava no três oitão Que eu carregava na cintura Ninguém podia nem pra me olhar Que eu perguntava Qual é a tua? Vivi uma vida miserável Cheia de amargura Mas um dia eu conheci Jesus E larguei o três oitão Agarrei o calibre sessenta e seis E escondi no coração É assim que Jesus faz Com quem a ele vem Quem me viu nem me reconhece Sou um novo homem Jesus está de braços abertos A te esperar Quer segurar em tuas mãos E te ajudar a caminhar Não importa que o mundo diga Não importa que o mundo diga Não importa que o mundo diga Que pra você não tem mais jeito Jesus pede o que está torto E deixar direito Jesus Jesus está de braços abertos A te esperar Quer segurar em tuas mãos E te ajudar a caminhar Não importa que o mundo diga Que pra você não tem mais jeito Que pra você não tem mais jeito Jesus pede o que está torto E deixar direito Jesus pega o que está torto E deixar direito Jesus pegou o que estava torto E deixou direito E aí irmão Tá esperando o que? Entregue a tua vida Jesus Dura ilusão Preciso dar um jeito Preciso dar um jeito No meu coração Preciso alterar As notas da canção Cansei de procurar E nada encontrei Preciso ser feliz Nem nada não A vida tem momentos bons Momentos maus Um dia temos sol No outro temporal O inverno acabou O sol já despertou Um novo amanhecer Que veio pra ficar Inundou meu coração Não dá pra explicar Cristo é a luz Que brilha em mim Eu sou feliz assim Voltar ao mundo Viu jamais Um novo amanhecer Que veio pra ficar Inundou meu coração Não dá pra explicar Não dá pra explicar Cristo é a luz Que brilha em mim Eu sou feliz assim Voltar ao mundo Viu jamais É É Há tempo de chorar Há tempo de chorar Sorrir Ganhar Perder Mas um novo amanhecer Esse veio pra ficar Inundou meu coração Não dá pra explicar Cristo é a luz Um novo amanhecer Um novo amanhecer Não dá pra explicar Não dá pra explicar Cristo é a luz Que brilha em mim Eu sou feliz Voltar ao mundo Viu jamais Jamais Não dá pra explicar Tantos choros e lamentações Ser humanos Ser humano sem controle Onde anda a paz Onde anda a paz A ciência desafia O poder do Criador Será que já se esqueceram Será que já se esqueceram do Senhor Será que já nem se lembram do Senhor Sem o lar Nossas crianças Esquecidas nos faróis Corrupção é tanta Que atingir Que atingir as nações Solta um novo a sol pra ver Qual de quem é maior Veja o mundo se perder Senhor Tanta gente ficar Para trás Sem saber O que vai acontecer No amanhã No amanhã No amanhã Aceita Cristo agora Como teu Salvador Ele não te esqueceu No amanhã No amanhã No amanhã O que vai acontecer É sofrimento Mas No amanhã Seja É sofrimento Está perdido Perdido A ciência desafia O poder do Criador Será que já se esqueceram do Senhor Será que já nem se lembram do Senhor Senhor, as nossas crianças, esquecidas nos faróis A pessoa canta, que atende as ações Solta o mundo só pra ver, pode vir lá e orar Veja o mundo se perder, Senhor Muita gente que quer ir lá atrás Sem saber o que vai acontecer No amanhã No amanhã Se o Cristo mora, como Deus salvou Ele não te esqueceu Quando o mundo se deixou, o mundo vai ficar com ele Tudo vai acontecer, é sofrimento então Quando o mundo se deixou, o mundo vai ficar com ele Aceite a mesma hora Quando Deus salvou, ele não te esqueceu Quando o mundo se deixou, o mundo vai ficar com ele O que vai acontecer, é sofrimento então O mundo vai ficar com ele Dei-te. Dei-te. Tocie! Lisa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Me explique, por favor. O Michael estava certo. O Michael estava certo. Eu devia ter ouvido ele. O Michael. 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 A CIDADE NO BRASIL O Senhor é meu pastor, nada me faltará Provai e vê que o Senhor é bom Porque pra Deus nada é impossível Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, ele tudo fará Se Deus é por nós Quem será contra nós? Senhor Jesus Senhor Jesus Só Tu és Pai Só Tu és Luz Senhor Jesus Senhor Jesus Só Tu és Pai Só Tu és Luz Ainda que eu ande pelo vale da morte Não temerei mal algum Refrigera minha alma, me guia Pelas veredas da justiça Preparar uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça com óleo E meu cálice transbordará Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Só Tu és Pai Só Tu és Luz Ainda que eu ande pelo vale da morte Não temerei mal algum Não temerei mal algum Refrigera minha alma, me guia Pelas veredas da justiça Preparar uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça com óleo E meu cálice transbordará Você que já não tem prazer na vida Cansado de sofrer e de chorar Caiu num labirinto sem saída Está sem forças pra recomeçar Amar Lamento e opressão Levou do coração o amar E diz aonde está sua família Será que anda tudo bem Pular Os sonhos que ficaram no caminho O que espinha Vai sangrar Olha pra trás e vê se valeu a pena Sorrir é bem melhor do que chorar E pra solucionar E pra solucionar os teus problemas Basta apenas aceitar Jesus é o carinho, a verdade e a vida Faz o impossível sempre encontra Cura Ele nunca deu as costas pra você Você que já não tem prazer na vida Cansado de sofrer e de chorar Cansado de sofrer e de chorar Caiu num labirinto sem saída Está sem forças pra recomeçar Lamento e opressão Lamento e opressão Lamento e opressão Devou do coração o amar Lamento e opressão Me diz aonde está sua família Será que anda tudo bem por lá Os sonhos que ficaram no caminho Tanto espinho Vai sangrar Olha pra trás e vê se valeu a pena Sorrir é bem melhor do que chorar E pra solucionar os teus problemas Basta apenas aceitar Jesus É o caminho É o caminho A verdade e a vida Cura Restaura Sincartiza as feridas Ele nunca Deu as costas pra você Você, você, você Pra você É o caminho A verdade e a vida Faz o impossível Faz o impossível Sempre encontra uma saída Ele nunca Deu as costas pra você Pra você Pra você Espera Espera Confia Amar Não temas Assim diz o Senhor Não temas Contigo sou Eu te ajudarei Não tire os olhos Não tire os olhos dos meus olhos Calma E te ouvirei E te ouvirei Tanto angústia eu De ti me lembrarei Espera Confia Jamais desamparei Quem já chegou a mim Acalma Seu coração Eu te levantarei Exaltarei Exaltarei em ti Espera Confia Não temas Filho meu Assim diz o Senhor Não temas Filho meu Assim diz o Senhor Espera Confia Não temas Contigo sou Assim diz o Senhor Não temas Contigo sou Eu te ajudarei Não tire os olhos dos meus olhos Amar Amar E te ouvirei Da sua angústia eu De ti me lembrarei Espera Confia 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 Jamais desamparei Quem já chegou a mim Acalma Acalma Seu coração Eu te levantarei Exaltarei Espera Espera Confia Confia Não temas Filho meu Assim diz o Senhor Não temas Filho meu Assim diz o Senhor Não temas Filho meu Assim diz o Senhor Oh Deus eu ouço a tua voz Me chamando pelo nome Pois sempre quero Contemplar Tua face Oh Senhor Você mudou a minha história Me ensinou o que é amar Você me fez acreditar Em um novo horizonte A palavra mais doce que o mel Só o Senhor Só o Senhor Pode dar Te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Música A Deus Eu ouço a tua voz Me chamando pelo nome Eu sempre quero Eu sempre quero Contemplar Uma face Oh Senhor Você mudou a minha história Me ensinou o que é amar Você me fez Você me fez acreditar Em um novo horizonte A palavra mais doce que o mel Só o Senhor Só o Senhor Pode dar Te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Vai Te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Vai Te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Te entrego Minha vida Eu sempre vou te amar Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Eu sempre quero estar Te entrego Eu te entrego Minha vida Pra sempre eu vou te amar Senhor Em sua presença Eu sempre quero estar Eu sempre quero estar Senhor Eu quero estar em sua presença Pra sempre Eu sempre quero estar Eu sempre quero estar Me aderei a Ti Colégorei a Ti Me entregarei a Ti E me darei de todo coração Porque me amaste Viver sem Ti é ilusão Pois me criaste Para Ti Somente para te adorar, para ti Somente para te adorar, para ti Somente para te adorar A cada dia Me darei a ti Eu me perderei, Senhor Me darei a ti E me darei de todo o coração Porque me amaste Viver sem ti é ilusão Pois me criaste Somente para te adorar, para ti Somente para te adorar, para ti Somente para te adorar A cada dia Somente para te adorar, Senhor Somente para te adorar, para ti Eu nasci para te adorar Eu nasci Eu nasci Para te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu nasci Eu nasci Eu tenho uma história Para te contar De um homem que morreu Em teu lugar Consigo levou Toda a dor, toda a ferida E te amou Mas não venha com esse papo Ninguém nunca me amou O rejeitado e o rejeitado E o rejeitado E o rejeitado Vamos chamar Até meu pai me abandonou Mas como pode uma mãe Esquecer de teu filho e jamais deu Esquecerá de você Eu sei que é difícil Aceitar esse amor Mas ele é real E te alcançou A Bíblia diz A Bíblia diz Que Deus amou De tal maneira Que entregou seu filho o Jesus Pra morrer por nós A Bíblia diz Que Deus amou De tal maneira Que entregou seu filho o Jesus Pra morrer por nós Mas fora pra te acordar De um homem que morreu Em teu lugar Consigo levou Toda a dor, toda a ferida E te amou Mas não venha com esse fato Ninguém nunca me amou O rejeitado e humilhado Até meu pai me abandonou Mas como pode uma mãe Esquecer de teu filho e jamais deu Esquecerá de você Eu sei que é difícil Aceitar esse amor Mas ele é real Que alcançou todos vocês A Bíblia diz Que Deus amou De tal maneira Que entregou seu filho o Jesus Pra morrer por nós A Bíblia diz Que Deus amou De tal maneira Que entregou seu filho o Jesus Pra morrer por nós Pra morrer por nós Pra morrer por nós A Bíblia diz Que Deus amou Que Deus amou De tal maneira Que entregou seu filho o Jesus Pra morrer por nós Pra morrer por nós Que Deus amou Que Deus amou Se você for a morrer por nós 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 Para nós A alegria A Bíblia diz Que Deus amou Se você for a morrer por nós Para nós Para nós A alegria Para nós A alegria Se você for a morrer por nós E o que Deus amou Segura Eu na vida É, mas vocês sabem Durante O Senhor do Espírito É isso aí Para nós Que ali adorarei É o povo por espírito Que tem a voz de da pena Ao Deus que eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Alcança a minha vida Que me compliquei Seria uma explicação Lá vaiá, lá vaiá Eu ligo o meu filho Lá vaiá Que desce todo o fogo Lá vaiá Eu comentei esse corte Lá vaiá Que desce todo o fogo Lá vaiá Eu comentei esse corte Lá vaiá Que desce todo o fogo Vitor do poder Lá vaiá Chega uma festa de Bate Palma Vem dizer o som de Jesus Olha o seu barro que aí Lá vaiá Lá vaiá Lá vaiá Que desce todo o fogo Lá vaiá Lá vaiá Lá vaiá Lá vaiá Lá vaiá Nada do que eu tiver vai ser melhor do que Jesus Hoje eu vivo só pra Ele e eu só dependo dEle Hoje tudo Ele me faz ser muito mais que vencedor Hoje eu venho com a família, viver mais de alegria E não agarrar o amor Só que acredite, nada do que eu tiver vai ser melhor do que Jesus Nada do que eu tiver vai ser melhor do que Jesus Nada do que eu tiver vai ser melhor do que Jesus Nada do que eu tiver vai ser melhor do que Jesus Como Jesus Vamos dar mais do que eu posso te machucar Jesus Eu sou ninguém pra me gerar Como Jesus Não há vontadez que eu não possa me cuidar Com Jesus Com Jesus Segura, segura, segura Eu quero que você...